Olá escorpião, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é válida para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente no signo de escorpião. Olha, já até saiu aqui para vocês, olha. Vou abrir essa leitura com o oráculo dos espíritos e dos animais. Vamos ver quais são as energias gerais para vocês com os espíritos dos animais. Depois eu vou utilizando os outros decks. Quero mandar um beijo para todo mundo que sempre participa, comenta, compartilha, interage aqui no canal, nos comentários. É super importante para poder ajudar o canal a crescer e levar conteúdos bem legais para vocês, certo? Vamos lá? Vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não. Tá. Vamos lá. Uma mensagem, por favor, para escorpião. Saulo, Vênus, Ascendente e Júpiter para escorpião. Qual a mensagem do oráculo dos espíritos e dos animais? Por favor. Aceita essa? Vou aceitar. A gazela, energia de fogo, Ares, Leão e Sagitário. Gosto sempre de falar, gente, porque esse oráculo aqui é um oráculo diferente. Gente, então, esses elementos que tem aqui em cima, ó, tá vendo? Esse triângulo que tem aqui, né? Representa o elemento fogo. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Quer dizer que essas pessoas aqui estão na vida de vocês. Gente, vocês têm no mapa de vocês. Mais um favor para escorpião. Saulo, Vênus, Ascendente e Júpiter para escorpião. Obrigada. Energia de vocês. Câncer, Pace, seu escorpião. Energia de... Ih, gente. O polvo. Mais uma, por gentileza. A ostra. Olha só. O fundrudec. Nós temos aqui as formigas de fogo. Olha, fiquei toda arrepiada agora. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que tem alguém... Alguém do elemento fogo, especificamente do elemento fogo aqui. Que está gerando conflito sem participar do próprio conflito, sem participar da própria intriga, da própria briga. Porque essa carta aqui fala de um grupo de pessoas que podem estar gerando conflito, gerando problemas, confusões aqui. Podem ser até questões familiares ou de trabalho. Só que existe alguém muito assim, na defensiva, impondo limites, não sendo muito participativo. E pode ser que esta pessoa é que esteja causando a briga, o desentendimento na situação. E você, como uma pessoa que quer controlar, que quer controlar no bom sentido aqui nesse contexto, tá? Controlar no sentido assim, de você que quer fazer as coisas acontecerem, que é tudo isso. Eu estou sentindo aqui que... A chuva? Fechado. Eu estou sentindo aqui que vocês não estão conseguindo nem expressar tudo isso que está guardado aqui. Vocês têm tanta coisa para falar do que vocês acham dessa pessoa, dessa conexão, seja ela o que for aqui. Só que essa pessoa está se isolando, porque ela não quer problema. E tem brigas aqui. Então, é como se essa pessoa quisesse ver o circo pegar fogo, mas ela não quer se envolver. Ela quer ver todo mundo pirar, mas ela quer ficar na dela. Tá? Vamos entender aqui. Vamos entender. Ó, eu vou fazer só um comentário. Saiu aqui o Vagalume. Essa carta do Vagalume aqui, que é a energia de ar. É como se essa pessoa aqui, ela quisesse, ou você também quisesse expor... Isso tem a ver com ideias, tá? Com posicionamentos, com ideias. É como se ambos não conseguissem fazer isso, por algum motivo. Vamos entender, ó. Estou utilizando o tarô mitológico para escorpião. Escorpeão. Para os próximos sete dias. Sete dias a partir do momento em que você visualizar este vídeo, não a partir do momento em que eu postar, ok? Certo? Vamos lá. Vamos lá. Mensagem para escorpião, para essa situação, ou o que o tarô tem a dizer. Para escorpião, para os próximos sete dias. Só o Avento, Ascendente e Júpiter. Ui! Olha, vou aceitar do jeito que caiu aqui. O seis de copas invertido. É alguém que fala assim, olha... Que tá falando assim, olha, eu não vou sentir falta disso aqui. Eu não vou sentir falta dessa conexão. Eu não vou sentir falta desse relacionamento. Eu não vou sentir falta desse local. Eu não vou sentir falta. Eu só não quero problema. Oi, meu filho. Cuidado. Mais um favor para esse corpião. É alguém que não vai sentir falta. Uh! A roda da fortuna invertida. A roda da fortuna invertida é assim. É alguém aqui no contexto... Sabe o que eu tô sentindo? Eu tô visualizando uma discussão aqui agora, uma briga. Uma pessoa voltando para o passado. Uma pessoa pegando na ferida da outra pessoa e voltando para o passado desta pessoa. Ou do próprio relacionamento. Ah, porque você fez isso no passado. Porque você é assim. O que eu tô sentindo é isso aqui. Então, aqui fala falta de discernimento. Uma falta também de maturidade emocional em lidar com aquilo que já se foi. Tá? Vamos entender. Mais uma. É muita informação, hein? Cavaleiro de ouros. Tem a ver com algum tipo de oferta aí. Então, pode ser que alguém tenha ou recebido uma oferta e quer ir embora. Ou pode ser que alguém tenha recebido uma oferta e não está aceitando muito bem esta oferta. Porque tem alguma coisa no passado pendente aqui. Pode ser uma promessa feita que não foi cumprida. Alguma situação, tá? No fundo do deck, a gente tem o rei de espadas invertido. Aqui eu vejo uma situação que envolve possivelmente justiça. Como está invertido, então pode ser algum caso na justiça que está parado. Ou pode ser também alguém que não está conseguindo ver claramente a situação. Tá? A gente tem lindidiar aqui. Gêmeos, Libri, Aquário. Eu acredito que para esta situação tem a ver com justiça. Então, foi alguma coisa. É alguma situação. Porque aqui tem uma energia de briga. Ui! Isso aqui, ó. Formiga de fogo fala de briga, de grupo de pessoas, de conflitos. Conflitos. Então, pode ser que essa situação tenha a ver com questões trabalhísticas. Trabalhistas. E tem a ver com justiça. Certo? Vamos entender com o Guilda de Royale. Vamos entender com o Guilda de Royale para a gente ver qual é dessa situação aqui. Porque tá esquisito isso. É muito esquisito. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Uma carta, por favor, para... É, mas eu sinto que tem alguém aqui que não tá arrependido, não, tá? Alguma situação que não tem arrependimento aqui. Tá fazendo uma frieza. Não tem nem sentimento nisso. É dinheiro. É dinheiro. Tem coisa envolvendo dinheiro aí. Tá? O que que esse C de Copas invertido está fazendo aqui para Escorpião? Só o Avenida Ascendente Júpiter. Rainha. Nós temos um rei e uma rainha. Ó, o que que eu tô falando? Não tem sentimento nisso aqui. É alguém que tá agindo de uma forma tão fria e tão, 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 tão direta. Tá falando a verdade aqui. Não vai sentir falta. Não tô nem aí pelo que você vai pensar. Eu só quero realmente estar livre dessa situação. Então pode ser que vocês estejam abandonando um trabalho, um relacionamento. Não sei. Mas que envolve um grupo de pessoas aqui que existe uma certa insatisfação. Pode ser alguma situação... Ah, se for de família, pode ser alguma verdade aqui vindo à tona que vocês descobrem ou que vocês colocam pra fora depois de muito tempo, tá? A respeito da infância de vocês. Tá? É como se as situações do passado viessem às claras mesmo. Por que que essa roda da Fortuna invertida está aqui? Ui, está aqui por gentileza. A roda da Fortuna invertida. Para Escorpião. Sol, no Vênus. Ui! Dois de Copas. Olha só. Sabe o que eu tô sentindo aqui? É que tem alguém querendo voltar pra vida de vocês. Alguma situação que parecia perdida. Parece que tem alguém querendo voltar. Ou vocês querendo ir até alguém, tá? Também. Mas é que eu vejo também no contexto de trabalho, vocês satisfeitos e honrados com a atitude que vocês estão tomando. De cortar alguma situação. Porque a Rainha de Espadas fala de corte também. Por que que esse Cavaleiro de Ouros está aqui para Escorpião? Só o Lua Vênus nem termina de falar. Olha, eu tô falando. Tem comunicação. Esse Cavaleiro de Ouros aqui com página de paus é uma nova... É uma comunicação. É como se fosse alguém aqui... É como se fosse alguém aqui... É... Ou ofertando novamente algo a vocês e vocês aí refletindo. Ó, a gente tem dois de Copas aqui que não pode ser algo afetivo. Ou pode ser também vocês indo até a pessoa que vocês achavam que tinham perdido uma situação. Justamente por causa dessa confusão aqui que teve por causa dessa pessoa ou por causa... Enfim. É como se fosse assim... Como se fosse marido, namorado, brigando por uma... Por uma... Por uma pessoa... Ah, você vai ficar com essa pessoa mesmo? Não sei o que, pá. Mas eu tô vendo aqui alguém agindo. Alguém indo fazer alguma coisa. No fundo do deck a gente tem a Imperatriz. Energia da mãe aqui. Energia da criatividade, da fertilidade. Então, pode ser algo voltado pra parte de trabalho também. Uma situação que não tava... Uma situação que vocês não conseguiam nem produzir. De tanta preocupação. Mas eu vejo aqui uma energia de uma mulher. Gente, eu tô vendo gravidez pra todo mundo? Eu tô sentindo que alguém vai retornar aí informando algum tipo de gravidez. Quer dizer, algum tipo de gravidez não. Informando gravidez. Não é pra todo mundo. Mas eu vejo que tem gravidez aqui sim, tá? A carta fala disso. Número sete... Não, número três. Número três. Nossa, gente. Deixa eu clarificar esse rei de espadas. Por que esse rei de espadas está aqui, por favor? Essa carta também me fala de comunicação... Tava invertido, né? Essa carta aqui me fala de uma comunicação bloqueada de forma muito brusca, tá? Por que esse rei de espadas está aqui, por favor, escorpião? É exatamente isso que eu acabei de falar. Nó! Rei de espadas invertido com três de espadas é assim. Eu estou magoada porque eu não consigo contato com essa pessoa. Eu não consigo, não consigo. Não sei. Alguma coisa aconteceu e... Eu não consigo contato com essa pessoa. Mas assim, aqui tá falando. Não perca a fé. Essa pessoa volta. E não perca a fé. Porque você sai dessa situação e se encontra também. Às vezes você pode estar num trabalho infeliz. Tá? Você acha que as coisas se perderam. Você acha que essa pessoa foi embora pra sempre. Mas aqui tá falando que não. Aqui tá falando que essa pessoa volta. Tá? Em algum momento, mas essa pessoa volta. Tá? Vamos ver com o tarô dos... Oráculo dos... Dos anjos. Oráculo dos espíritos dos animais. Oráculo dos espíritos dos animais. Oráculo dos espíritos dos animais. Ih! Dos animais não, gente. Eu tô aqui mentalizando animais e anjos. Ô, meu Deus! Acontece. Acontece. É porque eu tanto que eu tô com os animais na cabeça com essa formiga de fogo aqui que eu tô falando animais o tempo inteiro. Oráculo. O tarô dos anjos, gente. Tarô dos anjos. Poxa vida. O ô. Tarô dos anjos. Acontece. Vamos lá. O que que o tarô dos anjos tem para escorpião? Só o Lua vendo os ascendentes Júpiter para escorpião. Mais um, por favor. Não, peraí. Conversa primeiro. Seis de ar. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Fazer uma viagem. Então, aqui eu vejo vocês relaxando, tá? Talvez não porque é final de ano, início de ano, mas... Isso já é necessário também. Ui! Jesus! A carta da temperança, equilíbrio, cura, necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso. Espere pelo momento ideal. Então, aqui fala assim, olha. Se você quer ir até essa pessoa, quer resolver essa situação no trabalho, seja lá o que for, calma. Calma. Paciência. Calma. Usem a cor roxo, tá? Muito bom. Mais uma, por favor. Cavaleiro de fogo. Um acontecimento repentino requer atenção imediata. Não há tempo a perder. Reflita sobre as coisas com cuidado. Então, pode ser que vocês, ó, recebam alguma informação importante nesse período aí de avaliação, de tudo. Que alguma coisa vocês vão precisar fazer aí, tá? Mas, de qualquer modo, pede e cautela, tá? No fundo do deck, a gente tem rei de terra. Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. O toque de Midas. Ó. Então, aqui fala o seguinte, independente do contexto, se é trabalho, se é afetivo, tem novas oportunidades, tá? Mas, se você quiser ir à luta, realmente, por essa pessoa, por esse trabalho, ou, sei lá, montar o próprio empreendimento, tá falando pra você seguir o teu coração. Rei de terra, fala de que tudo que você quiser, você vai conseguir, você vai conseguir materializar. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. Compartilhe com os amigos, deixe aqui o seu like. E, em breve, tem mais vídeos aqui no canal. Um grande beijo pra vocês, ó. Até mais. E, em breve, tem mais vídeos.